A Prefeitura de Águas Lindas, por meio da sua Secretaria Municipal de Saúde, entregou à população, neste último sábado, dia 16, a Unidade Básica de Saúde UBS Daniel Marques. A UBS fica no Jardim América 4, ao lado do Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva, que foi inaugurada pelo prefeito Hildo do Candango e também pelo Secretário Municipal de Saúde Eduardo Rangel. A solenidade foi marcada às 12 horas. A UBS Daniel Marques atenderá os moradores do bairro e também os residentes nos setores Jardim América 1, Jardim América 2, Jardim América 3, 4, 5 e o Chiola. E também atenderão os moradores dos setores de Chacras, Pato Selvagem e Quinta das Angélicas. A unidade contará com clínico geral, pediatria, ginecologista, centro de regulação para marcação de exames e consultas. A gente é um momento de muita alegria em saber que nós estamos honrando a vontade do povo dessa região. Essa Unidade Básica de Saúde é uma unidade nova para poder atender a nossa comunidade com mais conforto, com mais qualidade e também condições de trabalho para os nossos servidores. E a gente sabe que todo investimento na saúde é muito bem-vindo. Assim a gente tem feito com a próxima unidade no Campo e Clube, com a outra unidade no Águas Bonitas 1 e assim investimento na saúde. Em breve também nós estamos acelerando a finalização da obra do Hugo 9, que também vai trazer um benefício muito importante para a nossa cidade. Mas essa unidade, especificamente aqui no Jardim América, é uma cidade, é uma região que estava carente. Porque existia uma unidade num prédio alugado, que não tinha condições para os nossos servidores, não tinha condições para os nossos pacientes e hoje vamos estar atendendo. E atendendo de uma forma com muita qualidade. Então fico feliz em saber que a gente honrou o nosso compromisso com essa comunidade do Jardim América e de bairros vizinhos, para poder atender com satisfação o nosso povo querido dessa região. Hoje é com muita alegria que a Prefeitura Municipal de Águas Lindas, seguindo a determinação do Prefeito Ildo, nós estamos entregando mais uma unidade de base de saúde e hoje aqui no Jardim América. Essa unidade de saúde compõe uma das unidades de saúde que faz parte do grupo de estruturação da rede de atenção básica aqui no município. No decorrer dos outros meses serão entregues novas unidades de saúde. Em especial hoje o América, que antigamente funcionava em uma casa alugada e hoje nós estamos entregando essa nova sede. Todo o projeto foi ratificado pela Vigilância Sanitária, seguindo rigorosamente as normas da Vigilância, as normas do Ministério da Saúde. E aqui nós vamos poder estar dobrando a capacidade de atendimento. Antigamente a unidade anterior que funcionava em casa alugada atendia cerca de 2 mil pessoas por mês. Nosso objetivo é poder estar atendendo cerca de 5.500 pessoas por mês. E além disso também, os nossos usuários serão muito bem acolhidos na nova sede e também nós temos a certeza que estaremos dando aos nossos profissionais que aqui trabalham melhores condições de trabalho. Que é um setor que necessitava há muito tempo dessa UBS, porque a UBS que atendia atualmente esse setor fica longe daqui, lá nas margens da BR-070, entendeu? A localização para a comunidade muito ruim, muito distante. E aqui está localizado dentro da comunidade, mais perto dos moradores e com certeza o atendimento será melhor. Essa mais é uma conquista, é mais uma marca do governo Hildo, é um governo empreendedor e preocupado com essa questão da saúde pública vem melhorando em todos os sentidos. A começar pelo saneamento básico e agora com a inauguração dessa unidade básica que vai contribuir e muito para o esvaziamento dos hospitais no serviço de emergência. Essa unidade tem um diferencial muito grande. Ela tem todo o atendimento que os outros postos têm, com qualidade, com profissionais competentes. E o diferencial dela é que nós estamos inaugurando nessa unidade, vamos inaugurar em todas as outras, um centro de liberação de exames. O que é isso? A pessoa consulta com o médico aqui, ele pegaria o pedido do exame para ir na regulação marcar esse exame. Agora não, nós temos uma sala específica já interligada ao sistema do Ministério da Saúde, como está de Goiás, com todo o sistema de marcação de consulta. Ele já sai daqui com o exame marcado, guiçar a cirurgia sem processo. A gente está muito feliz com essa inauguração. Hoje nós já conseguimos transformar muitos PSFs alugados agora em unidades novas, UBSs, totalmente equipadas, para atender tanto os pacientes, que é a nossa prioridade, como para atender os médicos com o melhor instrumento de trabalho. Porque hoje os médicos precisam ter uma melhor sala, o andotólogo, para poder estar atendendo melhor essa comunidade. É mais um ganho para a população, não tenho dúvida disso. Você vê os atendimentos ali andando já a todo vapor. Acredito eu que vai continuar. Até porque o trabalho do governo está sendo um trabalho voltado à saúde, à educação. E a gente quer parabenizar o governo por mais um avanço na nossa cidade. Estamos juntos para o que der e vier. E eu não tenho dúvida que a população está muito satisfeita com mais um ganho, muito importante, principalmente na área da saúde. Reivindicação da sociedade, esse PSF, que é uma conquista para o bairro, para a região, para os moradores. E hoje nós estamos nesse momento festivo. Em comemoração, parabenizando o prefeito Hildo Candango, a sua esposa, dona Leandra, a Câmara Municipal de Vereadores, pela sua participação, especial o vereador Luiz de Aquino, que é da região, um batalhador, companheiro, que representa bem a região aqui da Morada da Serra. A doutora é muito tranquila. Eu não tenho palavra para agradecer. Você acha que esse tipo de atendimento deveria continuar aqui no município para atender a comunidade? Com certeza, porque a população precisa de médicos, precisa de remédio, precisa de um atendimento que nem está tendo esse hoje aqui, entendeu? A partir de segunda-feira, aqui também vai funcionar uma extensão da regulação, que vai disponibilizar exames também. A comunidade pode procurar aqui. E aí eles vão estar orientando direitinho, vai estar marcando exames também, já aqui na unidade mesmo. Nós precisávamos, precisamos desse posto aqui. Amém, viu? Graças a Deus nós temos um posto agora para atender nós, para atender a comunidade, né? Tanto faz adulto como criança, né? O que você está achando dessa estrutura, dessa inauguração aqui? Muito bom. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.